Vamos lá então galera, começa agora mais um vídeo gambiarra aqui do canal, beleza? Basicamente o que é que tá acontecendo? O meu quarto tá em processo de mudança, eu tô fazendo uma baita reforma como eu já falei pra vocês, beleza? E por conta disso, essa semana vai ficar tudo uma zona, justamente porque eu tô comprando um monte de coisa pro canal E as coisas tão começando a chegar e eu ainda não deixei tudo organizado E hoje galera, acabou de chegar uma coisa muito, muito, muito doida que eu quero compartilhar ela com vocês Eu comprei galera, um computador novo, beleza? Dá uma olhada no bichão, cara E esse computador galera, foi comprado lá na ChipArt, tá certo? Velho, o serviço dos caras ficou bom pra caramba Pra galera que tem curiosidade em saber as configurações dele, basicamente é uma GTX 1080, tá certo? E o restante da configuração eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link do canal da ChipArt e o site deles Dá uma passada no link aqui embaixo, porque eles fizeram um vídeo mostrando todo o computador, beleza? Eles também tão fazendo sorteio muito da hora, então dá uma passada no canal deles e também na loja Porque o atendimento dos caras é muito show de bola Vamos lá galera, eu vou tá jogando com vocês hoje usando o meu deck de Spark, cara Um deck que muita gente ficou surpreso em ver no canal alguns dias atrás E velho, esse deck, cara, por incrível que pareça, tá funcionando bem pra caramba, tá certo? E eu tô ganhando bastante partida com ele Então bora lá galera, vamos procurar aqui a nossa primeira partida E se você for novo no canal, cara, não se esquece, se inscreve aqui embaixo E também tá, deixa teu like, tá bom? Se tu tá gostando desse formato de vídeo, velho Deixa teu like, tá? Isso é bem legal Vamos lá jogando contra o Rubio e ele tá usando, bem provavelmente, deck de corredor, cara É sério isso, Rubio? Tu jogou... Caraca, que bizarro, mano Eu ainda não faço a menor ideia o deck dele, tá certo? Sinceramente, eu acredito que isso é uma boa ideia Legal, eu vou dar conta de ir para a Valkyrie, eu vou parar o corredor E eu vou... É... É, foi mais ou menos, velho Tipo, não foi uma jogada... Uau, que jogada incrível, tá? Mas foi uma jogada completamente aceitável O problema vai ser o que eu vou fazer agora Infelizmente, eu não tenho opção Eu vou ser obrigado a jogar um exército sozinho, tá bom? Pelo menos ele gastou os Goblins, tá? Tipo, foi uma troca mais ou menos, já que ele gastou pelo menos... Sei lá, velho, sei lá Essa partida tá complicada Legal, galera, qual que é o plano? Eu vou usar o Spark para parar a Valkyrie dele e também o corredor Se o Spark explodir a tempo... Vai, 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 vai Pá! Nossa, mano! Pera aí, pera aí Matou tudo? Legal Agora a gente vai fazer um combo muito forte E eu acho muito difícil ele conseguir parar, beleza? Eu realmente tô curioso, cara Pra saber como ele vai parar esse combo Na boa, com certeza... Dudu, eu tô gravando, velho Eu tô gravando Pera aí, pera aí, calma Sério? Tira a mão da tela, velho Legal, calma Nossa, velho Que cagada, cara Tá, pera Deixa acabar a partida aqui Que tu já me mostra Foi agora? Tava gravando? Tava gravando? Tá, mostra pro pessoal ali Nossa, mano Que cagada, velho Na boa Eu acho que o Dudu tá... Pra quem não sabe Ele ganhou, é... Nossa, velho Foi dois dias atrás, né? Foi, foi dois dias atrás É a segunda lendária dele grátis Em tipo, dois dias Mano, que ridículo, cara Na boa Isso é muito impossível Vamos agora Ai Budega Não, vai Explode, Spark Vai, vai Caraca, pera aí Ele já me... Mano, você já me desconcentrou todo Mas eu tô muito feliz Pera aí Vai, Spark Explode, velho Caraca, mano Spark safado O meu maior problema Nessa partida, galera Tá sendo porque ele tem Valkyrie e Bola de Fogo Tá certo? Então eu não tô conseguindo Elaborar os combos Da maneira como eu queria Pera aí Pera aí Mata, mata o corredor 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 Aí, galera Ele gastou... Beleza, beleza Beleza, gastou Bola de Fogo Só que não vai dar tempo, cara Caraca, mano Tipo, eu não vou falar pra vocês Que eu perdi por causa do Dudu Beleza? Porque ele realmente me atrapalhou Mas não foi por causa disso O deck desse cara Era realmente Completamente counter do meu Ele tinha muito rápido Olha só Na boa O cara é muito cagado, velho Caraca É só eu gravar vídeo de Spark Que ele ganha Spark no Ball Gratis Mano, qual que é a chance disso acontecer? Eu não sei, cara Eu não sei, mas... Duas lendárias grátis No Ball Gratis Em dois dias É tipo ridículo, tá bom? Caraca Esse deck de Spark aqui, ó Copia que é bom Então, beleza Galera Vamos procurar Mais uma partida Porque agora Eu acredito que vai Agora Eu acredito Que a vitória Vai ser nossa, tá bom? Vamos estar jogando Contra o Sinister Do Pagoli Por algum motivo O cara tá brabo comigo Eu não tenho a menor ideia Por que, tá? Será que é brasileiro, cara? Tá zoando que tu tá brabo comigo Ô Sinister Tu não tem nada de Sinister Cara Me desculpa, tá bom? Eu vou começar jogando Os meus servos Eu ia começar com o coletor Mas eu não vou começar mais Dessa maneira Eu vou parar a gangue dele E vou ter a liberdade De jogar em campo O meu coletor O meu medo É ele ter mineiro no deck É isso, cara Ai, que tapado Ai, que tapado Legal Dessa forma Talvez Beleza, cara Essa jogada dele Foi boa Tá certo? Só que agora Ele me deu a possibilidade De fazer o meu combo de Spark Vamos torcer Muito pra isso funcionar O problema é que ele tem gangue de Goblins Eita Ah, mano Na boa Eu vou deixar ele levar minha torre, cara Eu vou deixar ele levar, tá? Não tem muito que eu possa fazer aqui Eu vou tentar aproveitar a situação Pra levar a torre dele Beleza? Eu acredito que é muito Vai ser possível sim, velho Na boa Eu duvido muito Ele parar esse combo, cara É sério Vai ser praticamente impossível Ainda mais que o gigante Tá chegando na torre Junto com os servos E ele usou O zap mais mal usado Que eu já vi na minha vida inteira Beleza? Esse zap foi ridículo, cara É sério O que é que acontece? A grande maioria da galera Não tá acostumada A jogar contra Spark E quando eles pegam Spark Os caras fazem besteira, tá? Eles ficam jogando um zap Sem sentido E foi exatamente o caso Do nosso amigo aqui Agora eu dei conta De parar o mineiro dele Dessa maneira O meu coletor de elixir Ficou vivo E eu vou poder realizar Mais um combo Em cima do rapaz Tá certo? Mano Agora vai começar A ficar interessante, velho Vamos torcer Pra isso dar certo É bem provável Que ele ia fazer isso Eu vou jogar o Spark Com propósito defensivo Beleza? Eu acredito Que é uma boa ideia Levando em consideração Que eu já posso tentar Jogar mais no Spark Ai, velho, velho Mano Eu não quero falar nada, cara Tipo, é sério, velho Eu não quero falar nada Mas a tua situação Tá ficando muito complicada Porque eu imagino Que eu aqui agora Eu vou dar conta De levar a tua torre, velho Tipo, eu não tô entendendo Qual que é o teu plano A única coisa Que eu tô entendendo É que talvez A tua torre vá pra fita Não foi, mano Defendeu bem, cara O cara defendeu bem direitinho Nossa! Beleza, beleza Calma lá Calma lá Eu vou mandar as arqueirinhas Eu vou fazer um combo legal, galera Boa, boa Show de bola Vamos tacar aqui a flecha avançada Flecha avançada Porque a torre dele, mano Um zapzinho Vai, 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 vai Boa! Aí eu dou valor, velho Na verdade Eu comecei a cantar vitória Antes da hora Tá certo? Mas o deck dele Era bastante forte contra o meu Justamente porque Ele possuía Minipeca E também possuía o zap Que são counters muito bons Do Spark Foi apertada a vitória, velho É sério, tá? Foi bem apertada Mas a gente conseguiu levar pra casa Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E, mano Na boa Eu tô indignado até agora Que o cagado do Dudu Conseguiu Pera aí Deixa eu dar um zoom dramático Não, tira o zoom, tá? Conseguiu Ganhar O Spark no baú gratos Velho É tipo, sem sentido Valeu, galera Abraço do Flakes Desi e foi E aí E aí